Você está com o nome sujo na praça? No vídeo de hoje a gente vai ver 10 mitos e verdades sobre quem está com o nome sujo. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. E já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative as notificações. Bom pessoal, um descuido aí nas contas do mês pode fazer você entrar na lista de devedores atrasados e ficar com o nome sujo. E para complicar ainda mais, tem muita desinformação sobre o tema. No vídeo de hoje a gente vai ver 10 mitos e verdades sobre estar com o nome sujo. E o primeiro deles é o seguinte, filhos podem herdar nome sujo dos pais? A resposta é a seguinte, depende. Como regra geral isso aí é um mito, a dívida pertence a um CPF. Uma vez que o titular morre, seu nome sai da lista dos mal pagadores. Mas é importante ler o contrato da dívida com atenção, porque pode haver exceções aí. Entre as cláusulas pode haver alguma que mencione a transferência de responsabilidade do pagamento da dívida para um herdeiro. Então isso aí depende. Como regra geral é mito. Vamos à segunda dúvida aí. É possível transferir ou vender o nome sujo para outra pessoa? O que você acha aí? Verdadeiro ou falso? Bom, na verdade isso aí é um mito. Não existe a possibilidade de se transferir o problema. Quem vai ser cobrado é o CPF que consta na negociação com o credor. Se uma pessoa ou empresa oferecer esse serviço, só digo para você uma coisa. Recuse. Isso aí é má fé. Já o credor, vamos supor o banco, por exemplo, pode vender a carteira, que é um conjunto de devedores, para que uma empresa de recuperação de crédito faça a gestão da cobrança. Caso seja procurado por uma dessas empresas, procure o credor para confirmar se a dívida está realmente sob gestão de determinada empresa. Assim, você evita cair em uma fraude. Beleza, pessoal? Vamos aí para a terceira dúvida, que diz o seguinte. Tem um prazo máximo para o nome ficar sujo? Isso aí é verdade ou é mito? Vamos lá, vamos responder então. Isso aí é verdade. O prazo máximo que seu CPF pode permanecer nos órgãos de proteção ao crédito é de 5 anos, a contar da data da dívida. Portanto, após esse período, o nome do devedor volta a ficar limpo. Mesmo assim, a dívida não deixa de existir e o credor pode sim cobrá-la. O que não pode acontecer é a inclusão do CPF novamente na lista, a não ser que o consumidor deixe de honrar o pagamento de uma dívida renegociada, por exemplo. Então é isso, pessoal. 5 anos aí, né? Então é esse o prazo. Bom, vamos para a próxima dúvida. O nome fica sujo enquanto não pagar todas as prestações de renegociação? Isso aqui é mito, pessoal. Ao pagar a primeira parcela, o credor é obrigado a avisar o órgão de proteção ao crédito, que tem o prazo de até 5 dias úteis para retirar o seu CPF da lista de inadimplentes. Então é isso. O nome ficar sujo enquanto não pagar todas as prestações de renegociação? É mito, né, pessoal? Beleza? Vamos para a quinta dúvida. O credor precisa avisar que o nome está negativado, né? O credor precisa avisar que o nome será negativado? Isso aqui é uma verdade. Quando a empresa credora pede a inclusão do CPF de um devedor no Serasa, ou no SPC Brasil, ou no Boa Vista SPC, a pessoa que está devendo tem o direito de receber uma carta de notificação do órgão de proteção ao crédito. Na carta, o órgão dá um prazo. Em geral, aí é 10 dias, para que o consumidor regularize a sua situação. Vamos para a próxima aqui. Isso aqui é um mito, né, pessoal? Os bancos não podem cortar o cartão de crédito ou o serviço se a pessoa já estiver usando, sem que haja um aviso prévio de alguma alteração no contrato, por exemplo. Então, ainda assim, a instituição financeira pode dificultar a concessão de novos tipos de crédito, como, por exemplo, empréstimos ou financiamento. Além disso, o banco pode cancelar o limite do cheque especial e bloquear o envio de novos talões de cheque. Para quem ainda não é cliente, os bancos podem impedir a abertura de conta corrente. Então, é mito. Vamos para a sétima aí. O nome não pode ficar negativado em mais de um órgão? Bom, isso aqui é mito. As grandes empresas e os bancos costumam notificar mais de um órgão de proteção ao crédito. Já os pequenos credores solicitam a inclusão do CPF devedor em apenas um. Então, é isso. Entre as razões principais para isso, está o custo do serviço. Além disso, grandes empresas costumam utilizar mais de um recurso para receber de seus devedores, com o protesto do título em cartório e ação judicial. Então, o nome não pode ficar negativado em mais de um órgão? Mito. Mito! 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 Oitava dúvida aqui. Escolas e faculdades podem recusar a rematrícula de quem está inadimplente? E aí, o que você acha? Bom, isso aqui, na verdade, é uma realidade. Instituições de ensino particulares, como escolas e faculdades, podem recusar a renovação da matrícula por inadimplência, desde que não haja constrangimento. A instituição só não pode proibir que o aluno acompanhe as aulas ou realize as provas durante o ano letivo. No caso de um emprego, a empresa pode decidir contratar ou não um empregado que esteja com seu nome sujo. Fica a critério aí de cada empresa. Vamos para a nona dúvida. Bancos podem negar crédito depois que o nome ficar limpo? Bom, isso aqui é verdade. Mesmo quem quitou a dívida e saiu da lista de inadimplentes pode ter crédito negado em bancos. Isso porque os consumidores têm uma pontuação nos órgãos de proteção ao crédito, conhecido como SCORE, que indica a chance de conseguir pegar empréstimos. Quanto mais alta for essa pontuação, maior é a chance de ter acesso ao crédito no mercado. Cada órgão desenvolve o SCORE baseado no seu banco de dados e a partir da pesquisa de seus analistas aí, né? Então o SCORE considera o comportamento da pessoa quanto aos pagamentos realizados nos últimos 5 anos. E pra finalizar aqui o vídeo, vamos para a décima dúvida. Já vai inscrevendo isso aqui no canal, pessoal. Vai deixando o seu gostei, ative o sininho para mais vídeos como esse. Contabilidade, educação financeira, empreendedorismo e entretenimento e muito mais é aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 115 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento contábil empresarial é totalmente grátis. Bom, pessoal, vamos lá então pra última aqui. O nome pode ser negativado mesmo que você não tenha dívidas? E a resposta é verdade. Isso acontece basicamente em duas situações. A negativação foi indevida, como uma conta cobrada duas vezes. Falsificações de documentos e assinaturas que levaram a inadimplência do consumidor. E também pra resolver esse problema, o consumidor deve apresentar o recibo do pagamento à empresa credora. E solicitar a retirada do CPF dos órgãos de proteção ao crédito. Caso não consiga resolver, a recomendação aí é você recorrer ao PROCON da sua cidade. Se os documentos foram roubados ou perdidos, então eu te aconselho a registrar imediatamente o boletim de ocorrência. Também indicado avisar aos órgãos de proteção ao crédito que sua documentação foi roubada. Então, o nome pode ser negativado mesmo que você não tenha dívidas? Sim, é verdade. Então, toma cuidado aí, pessoal. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal. Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de economia, ação de séries a gente vive. Do lado direito, eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link pra você poder inscrever-se. Também recomendo fortemente conhecer o canal Opinião Sincera. Lá você vai saber sobre automóveis e o mundo automotivo. Vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Inscreva-se no canal e até a próxima. Deus te abençoe, pois não somos ninguém. Fui! Música